Passores, todos nós queremos um avivamento Todos nós queremos se alegrar do Senhor Todos vocês aqui, até o último banco Vocês querem adorar o Senhor Vocês querem o avivamento de suas almas Levante suas mãos, todos que querem o avivamento de suas almas Deus dará isso a você Aleluia E você sabe, o profeta disse assim Vocês se sentem com vergonha? Foi porque Satanás fez isso com você Quando você sentiu vontade, você deveria ter feito Deixa-me tocar em seu manto E Davi começou a bailar Para que eu possa, Sara Deixa-me tocar Quem quer dançar com o Davi? Fique de pé, tem ninguém que quer dançar com o Davi? Para que eu possa, Sara Arca chegando, era a vitória Arca voltou Para que temer Se nós temos Deus que é Jesus Cante A filha voltou Obre cura Deus está abençoando o seu lar Está abençoando o seu trabalho Vocês estão aqui E isso é motivo de alegria, irmão Aleluia Dê glória a Deus Nós temos Nós temos motivo De nos alegrar Nós temos motivo Para dançar do Senhor Para que eu possa Solta o teclado Não é bom Se nós fizessem falar aqui de vitória, irmãos Falar de vitórias Nós temos muitos testemunhos Olha aqui Ele foi rodopiando, rodopiando E eu pensei Ele dançou no Espírito E ficou ali Davi Aí eu pensei Ah, pensei Ele pensou rápido E viu que todos que tiveram vitória Dançavam, se alegrava E eu pensei Eu acho que o único problema É comigo Aquela jovenzinha Tinha muito motivo Para ela estar dançando ali Passou lá Tem muitos motivos Para sair com o corredor Nós temos muitos motivos Para se alegrar no Senhor Ele falou assim O problema é comigo Talvez Eu não tenha obtido vitória suficiente ainda Talvez eu não tenha orado suficiente ainda Talvez o problema é comigo Irmão, o problema não é com o seu irmão É comigo O problema é conosco Você precisa fazer algo para o Senhor Vocês estão entendendo a chave? Faça algo para o Senhor Para Deus mover você Para Deus quebrantar você Para Deus te libertar Faça algo O profeta não se tem Que você tem que assobiar Mas assobi Faça algo para o Senhor Acende para o Senhor Quando aquela jovenzinha foi ver o rei Jorge Pequeniria E toda a escola levou as criancinhas E aquela criancinha chorava, 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 chorava E a professora perguntou Você não viu o rei? Eu vi sim o rei Você não acendeu com o rei? Acendei sim Mas por que está chorando? Porque o rei não olhou para mim Ele não me viu Ele não me viu Eu acendei com o rei O profeta diz assim Oh irmão Oh irmão O rei natural pode não perceber Mas nosso rei Qualquer coisa que você faz para o Senhor Ele está vendo Então dê glória a Deus Diga eu te amo Senhor Eu te amo Senhor Tudo que você faz Deus está vendo Por mais pequeno que seja O amém Glória a Deus Deus está vendo Todo o seu movimento Toca irmão Deus está vendo O nosso movimento O nosso esforço De vir aqui Pastor William Deus está vendo Deus vai honrar Em nosso ministério Nós vamos estar aqui Buscar união Buscar amor Amadurecimento E vamos voltar Mais fortificado Como é a sua necessidade? Como é a sua necessidade De ser preso de vitória? É isso que você precisa Para glorificar o Senhor? Quantos precisam de vitória Aqui? Eu preciso mais vitória O Senhor Jesus Lhe dá essa noite Esta vitória Que você precisa É mais o Espírito Santo Você vai sair Nessa noite Mais o Espírito Santo É uma libertação Para os seus olhos Deus dará essa libertação Para os seus olhos E você vai dizer Como é que ele segue Louvado seja o Senhor Louvado seja o Senhor Ele me libertou Meus olhos São santos agora Meu filho é santo agora Meu coração Perdoou Aleluia Irmão Irmão Todos nós Temos vitória Comece a olhar Para a sua vida Olha aqui Quando me dei conta Em poucos minutos Agora isso pode impactar vocês Quando eu me dei conta Eu estava com aquela garotinha Dançando do Espírito Deixa-me tocar Em seu manto Senhor Para que eu possa Para me temer O profeta estava ali dançando Com aquela garotinha Eu conheço a força E também a sua luz Deixa-me tocar Este é o nosso momento Irmão Você não vier de longe Aqui para ficar sentado não Vem glória a Deus Faça o Deus É maravilhoso Solta o teclado Tive muita vitória Depois disso Irmão Depois disso aqui Você vai ter muita vitória Problema Você olha Problema Como a maleta de Moisés O Senhor É o Senhor que se sabe O Senhor te liberta Qual o problema? Só andar Com o ombro Peito erguido Que nem aquele índio Ou aquele escravo Diferente Qual o problema? Qual o seu problema? Pensa agora Você tem algum problema? Qual é o problema? Agora Pensa em você Fala assim O Senhor te repreende Diga O Senhor te repreende Pensa no seu problema E diga O Senhor te repreende Em nome de Jesus Você está vencido Acabou Bate o martelo Acabou O Senhor te repreende Você dá um chute nele Sai daqui Satanás Se a tentação vier Você faz assim Sai daqui Satanás Sai da minha vida Aleluia Acentai-nos